... bancada agora bastante ampliada de deputados, felizmente, vamos dar trabalho. Senhor presidente, venho falar sobre o resultado das eleições e dizer que considero um passo fundamental na democracia o ocorrido no processo eleitoral de domingo. Mas, ao mesmo tempo, deputado Paulo Ramos, me preocupa profundamente a produção de determinados discursos, principalmente discursos de ódio, produzidos de domingo para cá nas redes sociais. Eu entendo que uma eleição, a eleição mais disputada da história da República, traga manifestações acirradas, mas não se justifica a produção de discursos de ódio que alimentam preconceito, que alimentam indiferenças, que alimentam o que há de mais bárbaro na história do Brasil. Por exemplo, senhoras e senhores, o discurso, e não foi só nas redes sociais, não foi só, deputado Tiago, não foi só nas redes sociais. Importantes canais de televisão, importantes revistas, o discurso de ódio apareceu. Por exemplo, o jornalista Diogo Mainardi, ao vivo, na Globo News, faz um discurso inacreditável em tempos de democracia, em pleno século XXI. Primeiro que ele diz que é paulista antes de ser brasileiro, o que lhe dava naquele momento algum conforto, porque em São Paulo, seu candidato Aécio Neves teria ganho a eleição, mostrando um desprezo absoluto pela democracia, em pleno século XXI. Mas pior do que isso, deputado, ele se refere ao povo do Nordeste brasileiro, primeiro partindo da ideia de que existe um único povo no Nordeste, como se aquele que vivesse no sertão fosse igual o que vivesse na zona da mata, no litoral, enfim, como se o baiano fosse igual o alagoiano, o sergipano, como se tudo fosse a mesma coisa, no olhar absolutamente pejorativo. Não sei se alguém se diz sudestino, porque é do Sudeste. Não. Mas a ideia de uma generalização carregada de um forte preconceito histórico já é brutal. Isso acontece numa emissora de TV. Pior, se refere ao povo nordestino como um povo governista, atrasado e bovino. Ele se utiliza desse termo, senhoras e senhores, bovino, ao falar do povo nordestino. Isso é absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. E quero fazer esse debate aqui, lamentável que a emissora, que a TV Globo, não tenha se pronunciado sobre esse jornalista, porque é uma afronta à democracia e é típica da arrogância, da ignorância, deputado Paulo Ramos. Essa frase ou essa expressão do senhor Diogo Mainardi. Ele não foi o único. É verdade. O senhor Rodrigo Constantino, da revista Veja, também se pronunciou, mas em função do horário, por uma questão de insalubridade, eu não vou falar desse rapaz. Eu vou só falar do Diogo Mainardi. Ora, chamar o povo nordestino de bovino, dizer que não sabe lutar, que sempre foi governista, que é atrasado, é de uma arrogância da ignorância atroz. Nunca deve... A neblina de São Paulo atrapalha o olhar desse jornalista. A neblina impossibilita que enxergue o processo histórico. Nunca deve ter escutado falar da cabanagem, da revolta dos malês, da confederação do Equador, de canudos, de inúmeras insurreições. Mas a história do Brasil oferece ao povo nordestino uma enorme dignidade de luta, conflagrado ao longo da nossa história. Mas me lembrou um livro, deputado Paulo Ramos, que eu adoro, que é do Todorov, chamado A Conquista da América. Depois posso emprestar o CD para quem quiser. A Conquista da América, o Todorov trata da questão do outro. Como tratamos o outro. E ele cita e utiliza muito a figura do Colombo para se retratar a lógica do outro. É muito interessante, porque o Colombo, ele estava interessado nas terras. E o Todorov diz que é a figura que inaugura a Idade Moderna através da expansão marítima. É a figura mais importante na inauguração da Idade Moderna. E, ao mesmo tempo, tem uma mentalidade medieval. Os escritos de Colombo na época da expansão marítima, na época da descoberta das Américas, é uma mentalidade absolutamente medieval, inaugurando a Idade Moderna. E ele não ouvia o que os índios queriam dizer. Ele fazia a questão de não entender aos índios, porque era importante que não entendesse, porque o índio era o outro. Então, quando o índio aceitava, na política de escambo, trocar ouro ou riquezas importantes para aquilo que valia na Europa, por espelhos, vidros e coisas que na cultura europeia não tinham valor, isso era visto, isso era visto por Colombo como um sinal de inferioridade. Essa figura do Colombo, medieval e moderna, me lembra muito a de alguns jornalistas e algumas figuras, pós-domingo, no discurso de ódio, quando olham para o Nordeste brasileiro. Porque, exatamente, não querem entender, não querem olhar, tratam como uma questão do outro, tratam como um processo de inferioridade histórica, promovendo aquilo que não temos saudade dos tempos mais sombrios, que alimentam preconceitos, que alimentam diferenças e que não avançam naquilo que é a grande vitoriosa de domingo. A grande vitoriosa de domingo não foi a Dilma, a grande vitoriosa de domingo foi a democracia, a eleição mais disputada na história da República. É importante, muita gente me pergunta, deputado, mas depois de junho, você não acha que essa eleição é uma decepção? Não, não acho. Essa eleição disputada, acirrada, acalorada, discutida como foi, é resultado do processo de avanço da democracia. O que mais ameaça a nossa democracia é o avanço da própria democracia. A democracia é, por natureza, rebelde, porque a democracia nos desperta o desejo de mais direitos e impõe à própria democracia, dialeticamente, enormes desafios. O maior desafio da democracia não é uma ditadura, não é um golpe, não hoje, por mais que alguns tenham saudade. Não, é o exercício da democracia, foi o avanço da democracia que permitiu que a democracia entrasse em contradição e em crise. É isso que está colocado. Então, um discurso no veículo de comunicação de ódio não respeita e não entende o processo de história da democracia, principalmente quando recai sobre o povo do Nordeste. E quero, lamentavelmente, deputado Paulo Ramos, já vou lhe conceder uma parte, e, lamentavelmente, eu quero frustrar alguns discursos de ódio e dizer que a Dilma Rousseff não ganhou a eleição do Nordeste. Ela não ganhou a eleição do Nordeste. Esse é um olhar covarde para alimentar preconceito. Não houve nenhuma região onde ela tivesse menos de 41% dos votos. nenhuma região com menos de 41% dos votos, que foi na região Sul o menor índice, 41%. Mais do que isso, em números absolutos, que é o que vale para a eleição, em números absolutos, deputado Paulo Ramos, está aqui. No Norte e Nordeste, foram 23 milhões 955, contra 11 milhões 958 do Aécio. Uma diferença de 11 milhões 997. Na região Sul, foram 26 milhões. Em números absolutos, na região Sul-Sudeste, ela teve mais votos do que na região Sudeste. Claro que a diferença no Sudeste foi maior. Claro que o percentualmente foi maior. Mas, em números absolutos, não é verdade dizer que ela ganhou a eleição por causa do Nordeste e, mesmo se fosse, não poderia jamais alimentar um discurso de ódio, que é um discurso contra a democracia. É um discurso irresponsável nesse momento. Todo direito de fazer oposição à Dilma, que, aliás, é muito importante que se faça. Não acho que o candidato Aécio Neves saiu derrotado nessa eleição. Sai fortalecido. Fortalece o seu partido. Fortalece um processo de disputa importante. Eu votei, sim, na Dilma no segundo turno. Declarei o meu voto, porque considerava que o projeto do Aécio Neves era um retrocesso na concepção de Estado. Acho que é a mudança necessária. E eu quero mudança em relação ao governo Dilma. Por isso votei na Luciana Gerson no primeiro turno. Mas eu quero uma mudança à esquerda. Eu quero uma mudança que torne o governo mais comprometido com as causas que eu acredito. E não uma mudança para a direita. E não uma mudança conservadora. Não tem que mudar pela mudança em si. Não é isso que vale. E para concluir, eu quero dizer que esse discurso também contra os pobres, na ideia de quem sabe... O Diogo Mainardi, por pouco, por muito pouco, não propôs o voto censitário de só votar quem tem renda, porque votariam os melhores. Sente saudade da política do café com leite. Mas o leite derramou. E o leite derramou em Minas. O leite não derramou no Nordeste. Porque é mais fácil fazer o discurso de ódio contra o povo nordestino do que discutir por que o Aécio Neves perdeu em Minas. São muitas as críticas que tem ao governo Dilma. Como, por exemplo, não fazer a reforma agrária. Como, por exemplo, não fazer a auditoria da dívida pública. Estaremos na oposição ao governo Dilma. Mas não poderíamos, em razão da nossa responsabilidade republicana, ficar calado numa eleição tão importante quanto essa. E esse é o processo democrático. Temos o mesmo direito de quem não votou nela de fazer as críticas e exigir as mudanças. De disputar um país pelo respeito à democracia. A democracia não é um Estado consolidado. A democracia é uma construção permanente. A democracia é importante, deputado. Não no exercício do voto. Mas o que fazemos depois do voto. É aí que nós damos o real valor à democracia. É na produção do discurso. É na construção permanente da democracia. A democracia não é um conjunto de possibilidades eleitorais. A democracia é um comportamento. A democracia é uma compreensão. E, nesse sentido, o que falamos depois do voto é, muitas vezes, mais importante do que o voto. Principalmente quando saímos derrotados dessa eleição. É aí que vamos saber quem preza e quem não preza pela democracia. Obrigado.